Nosso papo já vai começar Boa tarde, Pio Elina. Tá dormindo, minha filha? Não era não, senhor. Tava só com os olhos fechados. Um cafezinho aí? Na hora, minha filha. Pra já. Vai daqui pra terminar este boteco quando você vai quebrar o custo de beber café, viu? Eita... Como é que tá as coisas? Tá tudo bem, tá? Com saudade de vocês. É, que tava sumido, você. Viajando, fazendo show, graças a Deus. Pois tá bom, não tá? Tá, mas pode melhorar. Se você quer contratar o show do Amaury Jucaio, é 9928-923. Liga que a gente vai, viu? Ô, cabra-vivedor, pô, não rá ferram a propaganda? O senhor é vivo, senhor Amaury. Mas aqui nós já estamos prozinhando mesmo, bora conversar aqui, me diga uma coisa. Toda vida o senhor foi assim. O quê? Bonito? Bonito? Ô, meu pai eterno. Ei, senhor Amaury, tô dizendo assim, humorista, que trabalha com os coros de achar graça. Que o quê, rapaz? O quê que a gente não faz pra sobreviver? Eu já fiz de tudo, eu já fui cobrador, motorista, vendedor. E foi? Vendi assinatura de revista. Vala. Nem a mamãe queria comprar. Imagina. Mas eu dizia que era vendedor, porque vender também é uma arte. É. Mas como toda arte, você tem que ter um dom. É mesmo. O bom vendedor, Piorina, ele nasce vendedor. E não se deixa bater. Nem pelas adversidades da vida. Aquele sujeito que nasceu fanho, até assim um pouco gado, mas era vendedor. Era mesmo. Chegou numa loja dessas de departamento, que vende de tudo. Chamou o gerente. Meu amigo. É vendedor. É vendedor. A vaga. Nós temos uma vaga de vendedor, mamãe. O senhor é fanho. E é gago. Como é que o senhor vai conseguir vender alguma coisa? Rapaz. Há uma oportunidade, meu amigo. É. Não, cidadão. O senhor não tem condições de ser vendedor. O senhor é fanho e é gago. Com licença. O gerente saiu. Quando o gerente retornou, minha filha, ele já estava vendendo. Foi mesmo? Aqui nós temos uma vara de pescar muito boa. Essa vara de pescar tem anifo automático. O senhor aperta o botão e já olha o peixe na ponta da vara. Aí o cara disse, ah, pois eu vou levar a vara de pescar. Aí o senhor... É invopor? Não. Eu não tenho invopor. O senhor não tem invopor. Pera aí. Deixa eu lhe mostrar. Aqui nós temos invopor grande, invopor médio, invopor pequeno, invopor um tamanho e um fion e velho. Aí o cara, ah, pois eu vou levar o isopor. E nós temos um invopor emperfinal, invopor, onde botar um fion opor e cerveja na pampa do invopor, cara. Pois eu vou querer é esse. E o gerente chegou bem na hora e ficou de longe. A sua vantagem. Ficou de longe observando e ele foi vendendo. Aí o senhor pode pegar o invopor e botar no seu barco e fazer a pescarinha. Mas eu não tenho barco. O senhor não tem barco? Ah, deixa eu lhe mostrar. Nós temos uma lancha fina num motor duplo turbinado e motor no vento HP. O cara, pois eu vou comprar a lancha e comprou. Aí vendeu lancha, rebote, churrasqueira, grelha, carvão, tudo que você possa imaginar. O gerente ficou impressionado. Foi? Mas você é um vendedor, meu amigo. Estou impressionado. Como é que o cliente vem na loja pra comprar uma vara de pescar, você vendeu a loja todinha pra eles? A Inha e o senhor fingando. Ele veio comprar um abiforvente pra mulher dele. Aí eu sugeri, meu amigo. Já no final de semana tá perdido? Que tal uma pescaria? Essa é a vendedora. Eita, abençoada. Ô, 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 Piaulina, me diga uma coisa. Opa. É, mudando aqui o assunto, você entende de interpretação de sonho? Ah, conte aí pra você. Eu aperta. Eu tô precisando... Eu sei. Eu quero ir fazer um jogo, porque eu tive um sonho e eu queria fazer uma aposta, fazer uma fezinha. Pô, diga aí que eu lhe diga aí na hora e eu não perdo não, acerto. Eu não sou muito bom nisso, é porque é o seguinte, eu sonhei a noite todinha numa padaria, eu fazendo pão. Era? E haja pão, e haja pão, e mais pão menino. Era pão que não se acabava mais. Pois pronto. Eu racei. Qual é o bicho que eu jogo? O bicho que você vai jogar é o tigre. O tigre? É. Oi, preste bem atenção... O que é que tem a ver tigre com pão? Vou lhe ensinar, o pão é feito de quê? Farinha de tigre. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. A minha primeira vez, pensei que não fosse aguentar. Hoje eu sei que nem dói assim, não tenho razão pra parar. Bênção, madinha. Deus abençoe, meu filho de saúde, bom todo felicidade. É pra ter isso tudo, não vai sobrar nada pros dois. É o menino pra frente. Se sente, meu filho? Uh, madinha. Como é que tá as coisas, as novidade? Madrinha, eu não lhe conto. O que foi, mulher? Tô entalada, tô entaladinha. E é isso da sua boca? Uma paradinha de bolo que eu comi. Mas o Raymond não pode saber, não é segredo, né? Mas fala o bicho. Ele desculpa do meu ordenador. Olha, se o Raymond der ruim pra mim, subindo. É mesmo? Subindo, não dá não. Pô, vim pro vestiboteco me paga só uma coisinha. Não acredito, não. Ou o véio, ou o véio bom de vaca. Pô, deixa eu lhe dizer, outro dia eu vinha montado no meu jumento de estimação. Uma é? No meu jumento, porque eu tenho um jumento de estimação. Não acredito, não. O Valto tem um jumento e ele tem nome. Tem. E como é? Adivinha. Não tem nem ideia, rapaz. Lepo, lepo. Eu vinha montado, pocotó, 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 pocotó. De repente o bicho empacou. Nem pra frente, nem pra trás, nem pra frente, nem pra trás. E o que foi? Aí eu me lembrei, uma vez me disseram que se passar pimenta no fiofó no rabo do jumento, ele anda. Ah. Aí eu fui na casa do seu Chico, que morava bem pertinho, lá tinha todo tipo de pimenta, todo naipe e qualidade. Pimenta de cheiro, pimenta de macaco, dedo de moça, pimenta do reino. Foi? Aí eu peguei umas cinco pimentas daquelas de cheiro. Bem comprida. Bom favorito. E umas malaguetas só pra garantir. Levanta o rabo do jumento, taquei essa pimenta de cheiro. Pois tu acredita? E o jumento? O jumento andou? Ora mãe! Menina, se eu não enfio as malaguetas no meu, eu não pego o bicho na carreira. Ô menino doido, minha gente, é doido de mim. Juízo bom. O programa de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça que é toda terça e quinta, às cinco da tarde e no domingo, às oito da noite. Vem sorrir com a gente no Papo de Boteco. E você que quer contratar o show Papo de Boteco pra sua cidade, pra o seu bairro, pra uma festa, seja o que for, 9928-9213. 9928-9213. Liga! Tarde pra você, pode se chegar, o nosso papo já vai começar.